Música Representando a equipe Malenca de Fogoto e agora o atleta Tudadão Música E seu adversário convoco agora o ringue representando a equipe deles Teodoro O coração do Guilherme Música 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 Um dia, um dia desde meses. Olha! Olha! Cheap, cheap! Olha! Cheap! Cheap! Estou bem, estou bem! Vamos! Desculpa? Deix to notar! Es que apoiou! O que é des alemidez!! Até a semana! Nós de Attention! Queridos amigos! Eu quero que você se tiram outro! O que é isso? E o vencedor, o nocaute técnico do segundo round, o atleta do parê, vermelho! O que é isso?